Bom dia, e hoje é realmente um bom dia para uma família querida que confiou nesse estúdio legal aqui do outro lado do oceano, o estúdio legal é Boschetti, e eu vou falar o nome deles. Sibeli, Tamires, Juliana, Enio, João Vitor, Maria Eduarda, meus parabéns. Nosso pedido de reconhecimento de cidadania italiana foi acolhido, totalmente acolhido, sentença procedente. Meus parabéns agora, vocês podem girar o mundo com o passaporte vermelhinho. Agora a gente vai começar os próximos passos, transcrição, e depois é só pedir passaporte, carteira de identidade. A gente está muito feliz de dar essa notícia para vocês. Meus parabéns, vocês merecem. E para você que ainda não requeriu a sua cidadania italiana, vem. Vem com a gente, que a gente está aqui pronto para atender você. Um abraço, muito bom final de semana, segunda-feira tem mais.